Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E, minha gente, minha voz ainda tá um pouquinho runzinha, mas já tá bem melhor do que tava, né? Porque antes eu não tava nem conseguindo falar, minha gente, tava horrível. Então, assim, relevem, tá? Essa minha voz meio rouquinha. Hoje eu vou gravar pra vocês, minha gente, a nossa rotina, né? Nossa nova rotina aqui no apartamento. Faz quase um mês que a gente mudou. Eu queria ter gravado pra vocês antes, mas eu tô... Assim, imagina, essa bagunça de mudança, tudo. Ontem, pra vocês terem noção, foi o dia que o Lucas montou o nosso guarda-roupa. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês que o guarda-roupa, graças a Deus, está montado, né? Porque no último vídeo eu mostrei pra vocês que não tava montado ainda. Agora eu sinto que finalmente tá tudo, assim, tipo, como deveria estar. Tudo montado, entendeu? A bagunça que tem, a bagunça que fica mesmo. Que a gente vai organizar aos poucos, conforme eu for me instalando melhor aqui na casa, né? No apartamento. Mas, assim, o que tava pendente, assim, que eu tava sentindo, finalizou o que era esse guarda-roupa. Porque aqui é muita coisa... Tinha muita coisa da gente no guarda-roupa das crianças. Vou botar aqui, minha gente, pedindo pra eu botar desenho. Bom, minha gente, então é isso. Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Vou compartilhar aqui com vocês o meu dia a dia aqui no condomínio, como que tá sendo a nossa rotina. E é isso, eu espero que vocês gostem, né? Vou mostrando pra vocês aí as atualizações. Vou dar uma organizada na casa junto com vocês. Fazer almoço com vocês. Só não vou fazer café da manhã, porque a gente já tomou. Porque como o Lucas sai cedo, né? E eu tomei café da manhã com ele. Já dei café da manhã pro Léo também. E já dei banho na Manu também, gente. Ela tá ali dormindo. Eu acabei de dar banho nela, dei um TT, ela capotou. Aí eu vou aproveitar esse momento que ela tá ali dormindo. Pra dar uma organizadinha na casa, né, minha gente? Porque tá bem bagunçada, ó. Bem bagunçada, bem bagunçada. É a nossa realidade, entendeu? Arruma, depois bagunça. Por aí vai, né? Não tem muito o que fazer. Eu sei que muita bagunça tem, porque eu ainda não consegui nem ter espaço pra guardar certas coisas. Um exemplo básico. As toalhas. Fica muita toalha espalhada pela casa, porque eu não tenho ganchinho pra pendurar. Na outra casa eu tenho comprado uns ganchinhos colados atrás das portas. Só que eu deixei lá, né? Porque eu não consegui tirar e também eu nem tentei, na verdade, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir. Então fica a toalha pendurada nas portas. Aí são detalhes que aos pouquinhos a gente vai se organizando. E querendo ou não, isso acaba dando um ar de muita bagunça pra casa, né? Mas enfim, minha gente. Bora lá começar a dar uma organizada na casa, entendeu? Tirei um monte de coisa já de dentro daqui, ó. São essas coisas aqui. Mais outras coisas também que eu vou tirar ainda. Meu Deus, que bagunça. Mas eu vou organizar isso hoje. Terminei de dar uma organizada aqui. O que tem aqui é o que vai ficar. E toda essa coisa aqui, ó, vai ser coisas que eu vou organizar ou que eu vou descartar. Minha visão geral tá assim. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Depois eu volto pra organizar. E vou preparar o almoço. Ó, comecei aqui. Preparar o almoço. Eu vou fazer o ovinho pro Léo e gerimum, minha gente. Aí eu vou fazer um arrozinho. Eu ia tirar a mistura do congelador. Mas eu ia tirar agora, então não ia dar tempo de cozinhar. Eu ia tirar esse filé de frango aqui, ó. Decidi fazer ovo também, que ele come até melhor o ovo do que o frango, né? Ele gosta mais por ser mais macio. Aí eu tô cozinhando gerimum pra ele comer um legumezinho, né? Vai ser isso. Eu vou fazer um arrozinho. Quem me conhece sabe que eu odeio cozinhar. Eu já comentei aqui com vocês, né? Eu não gosto de cozinhar. Só que ultimamente, minha gente, eu tô pior do que antes, sabe? Antes eu até gostava um pouco mais, que eu fazia um feijãozinho, um arrozinho, uma carnezinha, um legume. Agora eu tô, tipo assim, muito relaxada. Eu não faço comida nem pra mim. Só tô fazendo o mesmo hoje, porque é pro Léo. Porque se fosse pra mim, eu acho que eu ia comer qualquer coisa. Um pão. Não ia fazer. Eu tô muito assim, com comida, sabe? Mas como o Léo tá detestado, né? Que ele tá doente também, eu tenho que fazer almoço. Eu vou fazer um almoçozinho nutritivo pra ele, né? Um ovinho, um legume, um arrozinho. Ih, menino. Olha o drama. Esse daqui tá dramático, viu, minha gente? Esqueci que o Léo tava pelado. Ele tirou, ele tá na fase do desfraude e aí ele fica só de cueca. Às vezes ele tira e fica pelado pela casa. Deixa eu compartilhar com vocês outra coisa. Aqui, minha gente, tem todas as coisinhas que eu comprei pra fazer o ralde entrada aqui, que eu já comentei com vocês, né? Hoje é sábado. Eu vou ter que esperar até domingo. Domingo não, até segunda, pro Lucas poder fazer. Tem que furar a parede. Então, só dá pra fazer na segunda. Aí eu vou gravar um vídeo pra vocês montando e tal, né? Vou transformar essa partezinha. Lavei aqui a louça, minha gente. Quebrei um copo ali, ó. Porque eu fui tentar colocar aqui e é bem apertadinho, inclusive. Eu vou trocar esse escorridor tanto por ele tá enferrujando. Isso aqui é muito ruim, minha gente, esse preto, porque ele enferruja, tá? Ó, tá vendo ali? E toda essa gradinha de baixo, assim, tá enferrujando também. Enfim, aí lavei aqui a louça. Vou deixar aqui escorrendo um pouquinho. Depois eu seco e guardo. Tiro e mudo já cozinhou. E o ovo também. Lavei também aqui, ó, os potinhos, minha gente, que eu comprei pra poder armazenar o leite materno, né? Caso eu vou tirar o meu leite com a bombinha. E vou colocar dentro desses potes e congelar no congelador, né? Infelizmente, né, por conta da nossa realidade hoje, eu não vou mais sair do trabalho, né? Não vou fazer o que eu fiz quando eu tive o Anargo. Por inúmeros motivos, minha gente. Eu já pensei desde que a Manu nasceu, desde antes da Manu nascer, que eu penso, né, na minha escolha. O que eu iria decidir. E, infelizmente, assim, por um lado, eu vou ter que trabalhar. Infelizmente, por outro, eu vou continuar trabalhando. Mas, assim, minha gente, é tudo plano de Deus, sabe? Eu tô confiando nele, entendeu? O que vai que ser, será. Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito e depois é de outro. Então, a princípio, agora eu vou voltar a trabalhar. E, dependendo de como for, eu continuo. Eu saio. Enfim, a gente vai vendo. Mas, a princípio, como eu vou voltar a trabalhar, eu quero manter ela com o leite materno. Eu não quero dar fórmula. E, como eu tenho bastante leite, né, graças a Deus. Aí, eu vou encher esses fotinhos e ficar mandando pra ela. E é isso, minha gente. Aí, eu lavei aqui agora. Comprei mamadeira, comprei a bombinha pra tirar o leite. É triste, mas é uma realidade, né? Atualizações. A Manu acordou. Está aqui com o Léo. Eu estava aqui cozinhando, enquanto o celular estava lá com o barulho do oído branco pra ela dormir mais. Aí, adiantei aqui a cozinha. O arroz já tá aqui, ó. O jirimão já tá ali escaldado. Escaldado não, né? Escorrido. Aqui tem alho, que eu vou fazer pastinha de alho. Aí, eu coloquei na água, né? Porque eu nunca fiz assim, mas eu ouvi um pessoal falando que descasca é o mais fácil. Aí, então, eu coloquei aqui algumas cabeças de alho pra eu poder triturar e fazer pastinha. E já descasquei o ovo. É isso, minha gente. Atualizações. Tentei aqui pra esperar o arroz ficar pronto e vou comer esse pãozinho de queijo com café. Enquanto a Manu está ali tranquila e o Léo ali bagunçando. Mas ele tá bagunçando tranquilamente ainda. E agora, minha gente, são meio-dia e 26. E aí, minha gente, vem aqui pra parte... Aqui vai fora do condomínio, né? Pra o Léo brincar um pouquinho. Se eu não me engano, o parquinho tá fechado, porque tá em manutenção de alguma coisa. A bicicleta dele tá toda torta, minha gente. É pra isso, bichinho. Mas, geralmente, eu sempre saio quando tá um clima tranquilo, porque fica cheio de criança aqui. É que hoje tem crianças maiores que ele, né? Aí não brinca muito junto. Vai, Léo. O Léo indo lá no parquinho, mas tá fechado. Vê só a birra, minha gente. Falei que tava fechado, que não tinha como entrar. Ele foi-se embora, com os braços cruzados. De cara feia. Deve ter visto um cachorro. Ele morre de medo, de cachorro. Tá cara de bravo. Que foi que tem ali? Atualizações. A gente passou a tarde inteira aqui no prédio, né? No condomínio. Vou resumir, mas eu tô aqui bem rapidinho pra vocês, porque a Manu tá chorando. E a gente passou a tarde todinha aqui e tal. O Léo brincou bastante, minha gente. Tinha tanta criança aqui, tanta criança. Vocês nem imaginam, do nada. Apareceu um monte de criança. E aí eu fiquei conversando aqui com a vizinha também, que saiu com o filho dela. E a gente passou a tarde inteira. Eu ia passar meia hora, passei acho que umas três. Cheguei em casa, era seis horas, eu acho. Aí eu fui fazer comida. Tava pensando em fazer cuscuz, não tinha. Eu pedi pra minha irmã descer, porque eu não consigo sair pra ir no mercado, né? Ela desceu, desceu até a linguiça também. Desceu já a janta completa, só pra eu fazer. E quando ela passou, ela deixou lasanha. Também não tô com tanta agonia de fazer comida, porque eu dei lasanha pro Léo. É isso, minha gente. Tô por aqui, com a Manu. Já faz acho que uma hora que eu tô tentando fazer ela dormir, né? Até aqui, ó. O Léo está ali. Assistindo. Minha gente, atualizações. Coloquei aqui um hinho pra arrumar a casa. Porque a minha irmã veio aqui. Pegou a Manu pra dar uma voltinha com ela aqui no condomínio de... No carrinho, né? E o Léo também. Eu vou aproveitar nesse momento pra correr e organizar a casa. E fazer janta, que eu não fiz janta ainda, tá? Então eu vou agilizar aqui. Minha gente, minha irmã acabou de ir embora. Eu já dei jantar pro Léo. Tô aqui batendo um pratão de cuscuz com linguiçinha. E café fresquinho. Minha gente, eu amo essas comidas assim. Sabe? Eu amo cuscuz. Eu amo abatata doce. Eu amo um cará. Uma macaxeira. Aqui em São Paulo eu só não vejo nada. De cará, macaxeira, essas coisas. É tudo ruim. A batata doce não tem gosto nenhum. A única coisa que salva mesmo é o cuscuz. Aí eu como cuscuz direto. Enfim. Aí eu tô aqui jantando. Aí graças a Deus eu já dei a janta do Léo. Não consegui fazer muita coisa, né? Porque eu fui fazer a janta. Mas ela me ajudou muito. Só de ter vindo aqui passear com a Manu. Ela dormiu. Chegou. Tá dormindo até agora. E o Léo tá agora quietinho assistindo, né? Que eu acabei de dar o jantar dele. Graças a Deus ele comeu tudo. Aí eu tava ali assistindo e eu vou comer, né? Eu espero que a Manu não acorde enquanto a gente vai comer nunca. Acabei de dar banho no lugar, minha gente. Eu vou colocar aqui a roupinha dele, né? A fralda e essa blusinha aqui. Que essa roupa me deu tão velha. Com certeza você já... Quem assistiu o vídeo aqui do canal, né? Os vídeos. Já deve ter visto o Léo com essa roupinha. E tipo, há muito tempo atrás. Mas eu não consigo me desfazer. Porque eu tenho uma pega emocional. Eu usei muito essa roupa. Muito. É... Numa época que a gente logo se mudou, assim, né? Da casa da minha mãe. E aí me marcou muito, sabe? E eu tenho tantas lembranças dele, assim, sabe? Momentos tão gostosos, assim, felizes. Dele pequenininho ainda. Um ano e pouco. E eu não consigo, minha gente, desapegar. Aí eu fico usando até onde der. Ó, minha gente, coloquei a roupinha aqui nele. Ele tá só de fralda. Não vou mostrar. Mas, ó. Tô com essa blusinha. Eu vou ver se eu acho alguma foto. Eu tiro o print aí, sei lá, de algum vídeo. Pra vocês verem a diferença. Hoje ele tá, assim, ó. Bem grandão, né? E no tempo que eu usava ele era bem pequenininho. Aquelas besteiras de mãe, né? Que ficam se apegando a roupa, a calçado, a tudo, né? Eu sou assim. Eu dou muita coisa. Muita, muita coisa. Mas essa zinha especial, assim, eu sinto muito, sabe? Sinto esse apego. Já organizei aqui a cama do Leme, gente. Ó, a coberta tá ali pra gente deitar. Coloquei aqui a nossa cortina improvisada. Porque o Lucas ainda não colocou o varão. Mas, hoje é sábado, segundo ele coloca. E aí ele coloca, quando a gente coloca a cortina. Porque aí minha mãe deu uma cortina que ela tinha lá branca. Pra ver se é ótima. Por enquanto a gente tá improvisando assim, né? Vou só escovar o dente dele. Porque ele está ali, ó. Escovar o dente dele. E lavar o nariz dele, né? Fazer o lavar de nasal pra ele poder dormir. Inclusive tá aqui, ó. O da Manu e o dele. Porque a seringa da Manu e dessa aqui tem um biquinho, né? E a dele já é normal. Dá uma boa noite. Qual? Minha gente, ó. Como eu mostrei pra vocês. A minha mãe acabou de deixar aqui. Esses pacotinhos de fralda, ó. Ela achou na promoção da Americanas. Ela falou que tava 30 reais. R$29,90. Essa daqui dá Ruggs. E é shortinho, ó. Aí eu pedi pra ela trazer duas. Se eu tivesse lá, eu acho que eu ia trazer mais. Porque essa fralda é muito boa, né? O Lucas já chegou do trabalho. E a minha irmã pegou o Léo. Por isso que ele nem tá por aqui agora, né? Mas eu já escovo a dente dele e já lavo o nariz. Quando eu ia deitar com ele, meu marido chegou, né? O Lucas. E aí foi na hora que elas chegaram também. Aí chamou. Aí ele tá lá um pouquinho com ela. Como ele não tem creche amanhã, aí eu deixei. Mas já a gente vai deitar pra dormir. Aí o Lucas foi no assaio hoje, né? Comprou algumas coisas que eu tava faltando aqui pra casa. E comprou fralda pra Manu também, ó. Essa é da Babysack. Olha, ela tá ali com a minha mãe. É a Malaya. Adoro pra rir essa cachorra. E a minha irmã tá aqui, ó. Ela que tá grávida. Tava aqui abrindo a feira, né, minha gente? Olhando o que o Lucas comprou. E aí ele me mostra a caixinha de bumbum que ele trouxe pra mim. Chocolate. Com amor. Hum. Hum. E trouxe milho também, ó. Sabe aqueles milho cortadinho? Que eu amo isso daqui. Inclusive é uma coisa que marcou, né, amor, gente? Porque direto eu ficava doidinha caçando isso daqui pra comer. Quando a gente se conheceu. Grávida no ponto de ônibus. Eu falava, vamos procurar, vamos procurar. Às vezes eu queria atravessar pro outro lado pra ver se o cara tava lá. E aí toda vez que o Lucas vê ele assim, ele geralmente traz pra mim. Tá um pouquinho escuro, mas eu acho que dá pra ver, né? Ele comprou algumas coisinhas, tava faltando. Sabonete pra Manu. Sabonete pra gente. Isso aqui é muito bom. Muito cheiroso. Chazinho de camamila. Grêmio de leite. Água sanitária. Carne ali. Manteiga, ovo. Ovo higiênico não comprou muita coisa, não. O Leo já está dormindo ali. Cheguei lá. E agora eu vou fazer minhas coisas. Tomar banho. Minha gente, é o meu estado. Eu vou agilizar aqui minhas coisas. Vocês acreditam? Porque eu ainda nem ajeitei o óleo. Como que tá o óleo aqui, minha gente? Comecei a descascar um pouco. Mas aí tive que parar, né? Enfim. Minha gente, eu vou correr aqui e fazer o máximo de coisas que eu puder. Pra tomar banho. Me organizar com o Lucas aqui pra gente ir. Ou assistir alguma coisa. Mas aí quando eu finalizar aqui eu mostro pra vocês. Finalizo o vídeo, tá bom? Oi, minha gente. Aparecendo aqui pra finalizar o vídeo, né? Porque no dia que eu gravei pra vocês a nossa rotina. Eu acabei não finalizando, minha gente. Eu fui fazer as coisas. Aí me perdi assim. Fui fazer as coisas. E esqueci de gravar e de finalizar como sempre, né? Mas enfim, minha gente. É isso. Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e acompanhar um pouco da nossa rotina. Tá sendo tão bom morar aqui. Porque, como vocês viram, eu sempre saio assim com o Léo. Ele anda de bicicleta. Ele brinca com outras crianças. No dia mesmo, hein? Que eu mostrei pra vocês. Apareceu um monte de criança depois, né? Principalmente quando dá o horário de chegar assim da escola e tal. Aí começa a aparecer um monte de criança. Ele tá interagindo muito mais agora. Porque antes, eu já comentei várias vezes aqui, né? Que eu ficava muito triste. Porque ele chegava da creche. Não tinha o que fazer dentro de casa. Só assistir. Então ele passava assim a noite, a tarde inteira. O resto do dia dele todinho praticamente assistindo. Então aqui eu tô muito feliz de ver ele se... Se divertindo, interagindo, aprendendo, se desenvolvendo mais, né? Então, enfim. Minha gente, é isso. Tô gostando bastante de morar por aqui. Perto da minha família, tudo. É... Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Fiquem com Deus. Um beijão e até os próximos vídeos. Um beijão e até os próximos vídeos. Um beijão e até os próximos vídeos. Obrigado.